O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não havendo indícios de maus tratos, negligência ou abuso, uma criança adotada, mesmo que irregularmente, pode ficar com os pais adotivos até o julgamento da ação de adoção. A terceira turma aqui do STJ julgou dois casos parecidos de adoção irregular. Em um deles, a criança, hoje com seis meses, foi entregue pela mãe biológica a um casal logo após o nascimento. No outro caso, a criança chegou a ser registrada em nome da mãe biológica. Nas duas situações, os pais adotivos entraram na Justiça para regularizar a adoção dos filhos. Mesmo assim, o Ministério Público determinou a busca e a apreensão dos menores para que fossem levados a abrigos por causa da prática da chamada adoção à brasileira, quando o processo não é formalizado. Os dois casais vieram ao STJ pedindo que as crianças fiquem com eles até o julgamento dos processos de adoção e guarda. O relator, ministro João Otávio de Noronha, aceitou os pedidos. Ele entendeu que os menores não correm riscos ficando com os pais adotivos. O ministro disse que o interesse da criança deve prevalecer, mesmo sem a conclusão do processo de adoção.